Ficou com o acesso para fazer manutenção, ficou com manutenção, olha só galera, olha essa aqui gente, eu vou fazer uma fibra nela, já achando meio estranho o que que tá fazendo, é para fazer o molde da fibra, né? Já foi colocada a fechadura da Brasília, já tá no controle, já tá no controle de pintura, né? Não pensa que o carro é meio maravilha, que já chega igual a fábrica, puxa, já tá pronto, tem detalhinho, essa caminhoneta do Thiago é louco, olha. Que destaque que dá o vidro? Não, o vidro panorâneo. Eu vou falar, eu gostei dessa cor, viu? Vamos ver se vocês adivinham que letra que é essa aqui, olha, é a do que, olha, a do que? Do que? Do que? Do que? Ó, de Amandinha. Fala meus amigos, mais um super vídeo chegando aqui na WKL, a oficina Raiz do Brasil e ó, vou mostrar um pouquinho aqui da Super F1zinha, que agora vai sair o ar condicionado, graças a Deus. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos dar um super vídeo. Fala aí, Wilson. Fala, Esteve, tá bom? Show de bola aí que você tá aprontando a F1zinha, rapaz? Tô colocando o ar condicionado nela. Aí eu vou agora fazer uma capa ali de fibra, né? Ó, rapaz. E pra quem não tava entendendo o outro vídeo lá que você falou, que você ajeitou um lugar pra caixinha do ar condicionado, é aqui nesse lugar agora. Não, não é essa não, é outra. Não, a posição dela, a posição. É igual o Calil falou, como essa aqui não é cofre enfeitado, né? Que é liso, né? É. Dá pra fazer a caixa do ar condicionado aí, né? É. É por isso que ele falou que cada casa é um caso. Cada casa é um caso. Mas, rapaz, a solução que você ajeitou pra colocar nesse caminhão ficou boa aí, hein? Ficou bom, você viu lá, né? Vi. Vi da outra que você fez aí já, ficou bom. Ficou com acesso pra fazer manutenção. Hã? Ficou com acesso pra fazer manutenção. Ficou com manutenção. Olha só, galera, ó. Agora essa aqui, gente, eu vou fazer uma fibra nela, ó. Fazer uma fibra. E os caminhonetes tão indo embora? Tá. Ontem foi uma. Essa semana a do Thiago vai embora também, se Deus quiser. Ô, homem que não vê a hora de pegar a Betty, rapaz. Ah, é. É uma luta, viu? E não é pouca, não. Aí a gente vai aprendendo, né? Vai aprendendo e vai ficando bom, né? É isso aí. Dá trabalho, não dá, Estef? Santo Deus. Hã? Misericórdia, dá muito trabalho. Não é pouco, não, gente. A turma acha que é fácil, né? Hã? Hã? É nada. É fácil. Eu tô igual o tatá, é nada. É nada. Mas já já a F1 também já tá ajeitada já, porque a bicha tá bonita, hein galera? Ó, se liga só. Há esse tempo que a gente não mostrava ela aqui. Também, né? Ia pra um ar condicionado, nada. Ia, nada. Ficava 15 dias parado na oficina. Aí você ia lá falar com o camarada, e aí meu amigo? Nada. Ah não, tem uns camarada muito ruim de serviço, moço. Né? Agora que eu não entendo, por que 15 dias com o negócio parado, se você não vai dar conta, viu? Dois dias você já fala, amigão. Não vou dar conta, velho. Pode vir retirar aqui que... Isso aí não é minha praia, não. Mas não é, que os cara é... É. O problema é falar pro C aqui, acho que nem tenta fazer, parece um negócio, né rapaz? Afinal de contas, se o cara tenta fazer, vai, ele acha uma solução, não acha não? Se eu tentar, ele faz. Você não ajeitou o meio de campo aí, ó? Eu consegui. Então, e o C é especialista do ar condicionado? Não, mas agora eu vou ficar. Fica bom. Agora vai ficar bom, se Deus quiser. Vai fazer uma caixinha, vai resinar ela de fibra. Isso aqui é só pra tirar o molde. É isso que eu ia falar. Pra galera que estiver achando meio estranho o que tá fazendo, é pra fazer o molde da fibra, né? Da fibra. Tá com uma coceirinha na mão. É. E a turma, será que tá gostando dos vídeos? Ah, o povo tá achando que nós, por conta do que nós falou lá, do projeto exclusivo, que nós não vamos ter mais conteúdo. Ah, vai ter sim, gente. Esses dias só não saiu o vídeo porque ficou enrolado lá, ó. A renderização do vídeo. Tem dia que ele não entrega, o YouTube não entrega. Tem dia que o YouTube não entrega, gente. Não vai. O bichinho danado. O bichinho, ele é malino. Aí agora você tira o molde aí em cima desse... É. Agora eu passo uma fibra aí. A menina lá. A tinta é durinha, né? É isso aí. Viu? A galera já acompanhou você fazendo o moldezinho. Agora eu vou mostrar mais coisa, ó. Vamos dar um girinho aí, mostrar pra galera. Sexta-feira da W Calil. Olha aqui, ó. Essa caminhonete tá fazendo os bancos dela. Vai ter uma tapeçaria. Olha só, rapaz. Tá sem nada. Sem nada, ó. Vai ter uma tapeçaria top que o Claudio já tá fazendo, que vai ser... Bem requintada. Vai ser da corda do Thiago. Vai ser? Whisky? É. Então vai ser daquela cor. Mas quem não corre, vamos mostrar a tapeçaria do Thiago ali pra galera. Vamos mostrar aqui primeiro, ó. Ô, a F1zinha, rapaz. A F1zinha o Carlão já tá pegando pau aí, né, Carlão? Ó, já tá toda alinhadinha também, ó. Ó. Já colocou a fechadurinha da Brasília. Brasília. Ó, gente. Eu não sei se vocês gostam da... Aqui já dá pra ver, Carlão. Ó, já foi colocada a fechadura da Brasília. Já tá no controle, já. Já tá no controle de pintura, né? Então... Ó. Opa. Ó, como que vai ficar a filé, ó. Aí a bicha ficou bonita, hein? Ficou bonita. E essa aí, pode falar, né? Essa cabine tava boa. Essa tava zerada. Que rapaz do céu. Essa não deu muito trabalho, não. Essa mula preta aqui, ó. Ó que roda que ficou bonita nela aqui, ó. Olha só, rapaz. As rodas que tava na C10. Ó. Nós vamos ver se o Flávio gostar. Nós vamos pôr essa roda. Vou larguecer a traseira dela. Fazer estilo feina mais bonita. É, vou deixar ela bem louca essa roda aí. Olha aqui, ó. Mas a mula preta tá ficando enjeitada, rapaz. A mula preta agora nós já vai... Já vai dar andamento nela, deixar no jeito. Aí galera, ó. A jacinha, pra quem não gosta. Eu tô doente de jaca, né? Você não gosta de jaca? Eu não ligo muito, não. Não? Ih, eu gosto, hein. Ó. Eu até cheguei aqui. Tá até foi um possível, rapaz. Tá cheio de jaca. Aí a hora que ele falou assim, olha ali atrás. Aí eu vi a jacona. Isso aqui é bom demais, hein? Ó. Ó. Ó esse jaca boa. Hum? Se deixar eu como o dia inteiro, isso aqui. Hehehehe. Então vem pra cá. Cadê a galerinha? Gordinho? Uh. Aí, ó. Viveu. Uh. Super garoto maroto. Vamos aí. Chama. Chama. É, não pensa que o carro é meio maravilha, que já chega igual a fábrica, puf, já tá pronto. Tem detalhinho. Ó. E esse detalhinho aqui não bateu, nós corrigiu, ó. Do estribo dela. Esse aqui não bateu, nós corrigiu. Que foi um design diferente que a gente tinha feito, né? É. Essa caminhonete vai ficar muito louca, viu gente? O dono dela é o Cid. Cid Col, né? Cid Col? É. É. O bicho eu vou falar, rapaz. Esse dia ele até pediu uma caminhonete. Ó, galera. Esse caminhonete é do Cid Col. Ele falou isso, me dá uma caminhonete. Não, mas esse... Ó, agora vem cá, gente, ó. Esse aqui, gente, ó. Essa aqui vai... Nós vamos fazer a descente dela, ó. Como eu tinha mostrado no outro vídeo. Esse aqui, ó, vai ser... A caçamba dela vai ser reta, ó. Nós já fizemos o molde, ó. Olha só. Isso aqui é muito difícil, viu, Estevam? E é da D100 mesmo, essa caçamba, esse molde aí, né? Da D100, ó. Eu tirei o molde de fibra, né? E depois eu vou ver se eu consigo fazer uma bem perfeita. Laminar bonitinho. Laminar ela bem grossa pra ficar dura, né? Bem firme. Então é isso aí. Vai ficar louco essa caçamba aí, hein? Vai ficar show de bola, né? Vamos mostrar a interna da caminhonete do Thiago. Pra galera ver a cor aqui, né? O Thiago, vocês já viram? Já tinha visto... O... A interna dela, a interna... Então, a interna daquela F1 vai ser nesse tom aí, ó. Aí, galera. Essa caminhonete do Thiago é louca, ó. Mas já tá indo embora. Do Tubero, vem cá, gente. Vamos dar um giro hoje, né? A do Tubero. Já fez. Já tá... Agora nós vamos acertar esse capô aqui, né? O alinhamento. Ó. Acertar o alinhamento aqui, dar um retoque e mandar ele embora, né? Que o nosso compromisso já tá certo. Nossa, aqui dá uma escadinha pra cá. Puxa, né? A caminhonete dele vai ficar bonita também, viu? Ó. Aqui colocar, bater a calotinha. Fica... Ou dar outro tchan, né? A hora que põe a calotinha nela. Tá. Tá. Então, gente, ó. A C10zinha. Já vai colocar a franja. Muitos falaram assim, ah, eu não gostei da roda virada. Outros, ah, eu gostei da roda virada. Então, assim... Virar uma sócia não agrada todo mundo, rapaz. É gosto, né? Não é aquela. Não tem o camarada que não gosta da caçamba rasa. Tem o cara que gosta da caçamba rasa. Então, tem tudo gosto. Tem. Mas, ó, vem cá. Essa caminhonete aqui coloca também do... Do Elvis? Do Elvis. Olha que cor. Ó. Não, mas se liga só um detalhe que é chique, Guilherme, que eu acho bonito. Olha o tanque de gasolina da bicha. É, já colocamos o tanque, né? Agora, olha que destaque que dá o vidro. Não, o vidro panorâmico... Eu vou falar, eu gostei dessa cor, viu? Ficou bonito esse cereja aí, né? Essa aqui é uma caminhonetinha, estilosinha. Do jeito que nós faz pregadinha no chão. Essa do Elvis é outra pegada, né? Ela aí é mais alta, né? Essa do Elvis é mais alta. Essa do Elvis é mais alta. É, ó. Mas se a gente for fazer uma aí bem coladinha, fica outro naipe, né? Meu Deus, olha só, galera. Se liga só. O Cid tá dando um talento aqui. E aí, pessoal? E aí, Cid? Olha o seu Cid. O Cid é o colidor oficial da Alcalil. É isso. Só no tabrecho, hein? Aí, ó. Só no talentinho. Olha só, galera. A gente tá ficando bonito, hein? Tá. A cor é bonita, né? Ah, mas cor viva, né? Chama atenção. Olha aqui, ó. Olha a dona da D100 aqui, ó. Tem duas, ó. Ó. Aí top, hein? Pode ficar bom, hein? A Amanda tá aí, ó. Amanda, jaca. Trouxe jaca pra você. O Calil falou... O Calil com o Luís saíram, mas falou que já vem pra almoçar. Daqui a pouco tá aí. Almoço tá pronto. Ó. Agora é a hora... A hora boa. A hora boa, né? Então, já que é a hora boa, vamos encerrar esse vídeo aqui. Vamos. Já demos um girinho e mostramos pra galera aí o F1zinho. Tava perdido aqui lá. Eu olhei pra cima e achei, ó. Ontem eu procurei igual um doido. Esses negócios do ar aqui, ó. Ah, é? E não achava, rapaz. Agora eu olhei pra cima aqui. Então tá guardado. O Juca que passou e deixou guardado aí pra você. Então é isso aí, ó. Você já teve uma visão da F1, né? Finalmente finalizando o ar condicionado. Graças a Deus. E ó. Nós estamos vendo aí igual você estava brabo. Gente, nós não vai parar com a ação do YouTube. Não, gente. Vai continuar postando vídeo normal. Vai. Só que assim, alguma coisinha que vai ter lá. E outra. Em outro lugar. Não é aqui no YouTube que nós estamos fazendo isso. É assim, no YouTube vai ser normal. Mas outra. Isso aí não impede nada também. E outra coisa é assim. Vai assinar quem quer. Quem querer. Não é obrigado assinar, né? Não é obrigado. Ah, mas vocês não vão mostrar pra ela. Não, não. Vai mostrar. Mas depois que estiver pronto. É. E a Amanda? Show de bola, Amanda? Olha a pulseirinha dela. Vem, vamos ver se... Não, não rela na pulseira dela que ontem ela acordou dando trabalho. Falando que sonhou que tinha uns caras correndo atrás dela querendo pegar a pulseira dela. Não, mas vamos ver se vocês adivinham que letra que é essa aqui, ó. É a do que, ó. A do que? Do que? Do que? Do que? Ó. Diamandinha. Eu sonhei que o povo tava querendo roubar meu ouro. Rapaz, essa noite eu vou falar que foi uma sonhadeira tão grande. É mesmo? Eu sonhei que eu tava com a idade do Calil, 25 anos. E que eu tava com a caminhonete do Ajahn e eu falei, ah vou parar pra almoçar na casa da minha mãe. Minha mãe, nesse tempo, olha, você vê que o sonho eu voltei a conhecer minha mãe de novo. Rapaz. Que faz mais de 20 anos que ela morreu. Não, acabou. Faz quanto? 13. 13? Então faz 13 anos. Mas é muito tempo já, rapaz. Você acredita que eu sonhei com ela que ela, eu sempre almoçava com ela, né? Tinha dia que eu largava o serviço lá na firma. Ia lá passar a tarde com ela. Ela ia saber, mãe, eu vou ficar dormindo, vou almoçar, vou dormir aí. Quando deu umas 4 horas, ela me chama. Aí ela me chamava a 4 horas e eu ia embora. Então toda sexta-feira assim, eu ia lá almoçar com ela. Cedo eu ia tomar café lá. E eu voltei. E nesse sonho, rapaz, larguei a do Ajahn lá. Quando eu vi a do Ajahn já tava com 3 rodas e desceu pra baixo com a ribanceira. Pô, louco. Mas ela sonhou louco. Ah, então tá porque eu... Essa aqui ela sonhou já dando um bicudo no cachorro hoje, essa noite. Aí o cachorro agarrou nela, aí ela começou a gritar, socorro, me ajuda. Eu falei, agora me ajuda, né? Deu um bicudo na cabeça do cachorro, hein, coitado. Não, mas eu sonhei com o povo que queria roubar meu ouro. E aí eu saí da caminhonete vermelha correndo. E aí eu falei assim, nossa, acho que eu batia a caminhonete. Aí a hora que estacionou a frente, tudo destruído. Ele falou, meu Deus. Agora eu tenho que voltar lá pra falar que eu bati e não vou vengre me roubar. Não, mas eu vou falar assim, o sonho é muito bom, Diego. Mas eu acho que o sonho, sabe o que que é? É que a gente trabalha muito, aí chega de noite e não descansa muito. O cérebro não para. É, isso aqui é, né? Mas é isso aí, ó. A gente vai contando sonhos, vocês vão contando também. E a gente, gente... Não fique bravo. Não fique bravo com nós. É um negócio que nós estamos... Não deu nem certo ainda. Mas outro, nós estamos idealizando isso ainda. É, mas vai dar certo. Porque é muito trame que tem muita coisa pra acertar. E não é assim tão simples. Vocês não sofrem antes da hora, não. Não. Eu fiquei muito espantada. Ó a tatinha. Eu fiquei muito espantada com o seguidor que disse que tá aqui desde o começo. E ó, meteu um pau. Olha a gente que ela faz com a mãozinha. Deixa eu ver se eu sei fazer. Não sei. Tem que estralar o dedo. Tem que ser assim. Ó, vai. Então é isso aí, galera. Ó, manda um abraço também. Tem um seguidor que ele pediu um abraço. Espera aí que eu vou lá pegar o celular. Mandar um abraço aqui pro Mauro Leão. Ele é lá de Estrema, Minas Gerais. De Estrema? Que é seguidor nosso, fanático. Gosta demais, né? E mandar um abraço também lá pro Teodoro e pro Nardinho. Lá de campanha, dos amigos da Ferruge. Que é a galera que me conheceu lá em São Lourenço. É isso aí. E teve um evento deles já, né, Estevam? Lá de... Não, já foi, né? Já foi. E foi top demais, né? Foi, foi bacana. Então é... Vamos ver esse ano que vem, né? Que consegue gostar com os meninos lá. No Brasil, nós tava cheio de coisa, né? Já teve o evento de Itajubá também. É, Itajubá. Manda um abraço pros meninos lá também. Então um abraço pra todos aí. E vamo que vamo. E... Tamo junto aí. Desejar um bom final de semana pra galera. Tão de bola. Então se liga na WKL. Oficina Raiz do Brasil. E pra chegar de líder aqui, ó. Caluivinha. Caluivinha. Cá dojona que vai ficar muito louca. Tem que se inscrever no canal. Compartilhar os vídeos. E... Pra cima que vai dar tudo certo. É isso aí. Valeu. Valeu, Wilson. Tamo junto. Tamo junto. Então é isso aí. Então pessoal, muito obrigado por quem acompanhou mais esse vídeo. Se liga na WKL. Oficina Raiz do Brasil, ó. Ficaram aí como que tá ficando o esquema do ar condicionado da F1zinha. Que agora tá saindo. E agora vai ficar pronto. Então, muito obrigado por quem acompanhou mais esse vídeo. Tô deixando aqui mais um super link. Clica aqui. E vem pra cima. Vem pra cima que é só alegria. Grande abraço pra todo mundo. Um excelente final de semana. E se liga na WKL. Oficina Raiz do Brasil. E já sabe, né. Segue o líder. Valeu. Tchau.